Chegou a hora de costura criativa e a Giovana que está inquieta. É que o diretor tem que costurar, o diretor tem que costurar e eu fico assim, eu tenho. Mas o que você pediu pra Sarah aí? Os corsores que eu esqueci. Ah, lá vem você com os corsores. Eu deixei lá e aí... Que história é essa dessa peça meia lua aí? Vamos fazer uma bolsinha com base redonda. Você sabe que eu adoro uma matemática, né, Rogério? Eu sei, eu sei. Você foi professor de matemática? Eu fui. E aí a gente tem que usar matemática nas coisas, porque na verdade as pessoas acham que não sabem ou que não gostam e a gente usa mais matemática na nossa vida do que todas as outras coisas. Não, sem dúvida nenhuma. Você vai fazer compra no mercado, você usa matemática. Você vai pagar os boletos, você usa matemática. Não é verdade? A gente ultimamente tá usando mais subtrair do que multiplicar. Mas a gente divide também com os outros, né? É verdade. Com esse bem. E amor... Não é? É verdade. Olha só, a gente se dá conta de que matemática tá presente em tudo, na verdade, né? Até no sentimento. Olha só. Ô, Giovana, mas eu acho que é difícil fazer. Não, moleza. Muito difícil fazer circular, meia lua. Então, todo mundo fica, Rogério, com medo e achando que a gente precisa de molde. A gente precisa de molde? Precisa, pra facilitar a vida. Porém, vou te ensinar a fazer o molde, que aí você tá liberto de ter que baixar, de download, de tudo. Maravilha, como eu gosto disso. Bora lá fazer o molde. Eu adoro isso, sabe por quê? Porque minha caixa postal lá não enche de cadê o molde, cadê o molde? Isso. É, a gente precisa aprender a fazer. A partir do momento que eu aprender qual é o princípio, qual é a ideia, eu faço qualquer tamanho. Dá pra você fazer PMG. É isso que é legal. É libertador, você pode aceitar encomendas, né? Isso, exatamente. Como é que é, então? Ó, quando a gente olha aqui, posso levantar ela assim, ó? Quando a gente olha assim, a gente tem a sensação de que é oval. Mas pra aquela ali, ó. Mas não é. Ela é bem redondinha. Parece que é oval, mas não é. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um papel manilha, um papel... Ou pega duas sulfites e cola, emenda uma na outra e dobrou em quatro. Tá. Compasso. Pega o compasso e abre em 20 no compasso, que é raio. Essa medida é raio. E você vai fazer um quarto aqui de medida. E vai cortar. Quando você abrir, você vai ter a meia lua. Faz um pedaço de pizza aí. Isso. A meia lua. E aí a gente vai fazer a caixinha de leite. Qual que é o segredo da caixinha de leite, que todo mundo fica desesperado? A gente vai fazer a caixinha de leite de 5 por 5. Só que quando chegar no topinho aqui, ó, a gente vai medir 6. Então, 5 por 5, aquela caixinha tradicional que todo mundo conhece. Certo. E aí aqui na pontinha eu cresço um centímetro. Encontro 6 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Pronto. Já tem essa caixinha de leite meio enviesadinha pra cima. Se você não fizer essa caixinha de leite desse jeito, não tem problema. Na hora que a gente fechar a peça, ela vai sobrar um bico. E aí você vem com a tesoura e corta. Então, tanto faz se você fizer agora, que fica mais fácil, ou fizer depois, você vai tirar esse biquinho. Isso. Quando a gente abrir a nossa peça, ó, aí ela vai ter todas as caixinhas de leite simétricas, porque quando a gente tá dobrado e corta tudo, quando a gente abre, tá todos os lados exatamente iguais. Giovana, não tem o compasso, como é que eu faço? Pega uma bacia, mede de uma ponta a outra. Você vai pegar a sua bacia lá, a sua... Uma bacia mesmo. Você pega a bacia de uma ponta, a tampa de um balde, de um ponto a outro. Deu 40 centímetros, pode cortar que você vai ter essa medida exatamente igual a minha. Deu 39, pode fazer porque você já aprendeu que a caixinha de leite é assim, vai tá redondo. Ah, tô com 35, pode fazer. Ah, quero fazer uma de 20, pode fazer também. Então toda, por isso que eu falei, você pode selecionar na sua casa, ah, eu quero uma grande, uma média, uma pequena. Você vai ter o padrão das três necessidades. A pequena pode ser um porta-óculos. Quinze. Não, isso aí dá um estojo. Né? Pra fazer um porta-óculos, tem que fazer menor do que aquela ainda. Menor, né? Ela é grande, ela é grande. Quer ver? Eu vou pegar uma outra que eu fiz aqui, ó. Não, porque aquela lá tem 15. Aquela lá é de 15. Essa também é de 15, ó. Pega na mão. Nossa, fica grande 15. Eu achei que fosse... Não. Mais. 15, o que a gente tá falando de 15 é o compasso aberto em 15, né? Aham. É, ele é grande, não é pequeno não. É, é. Só que a diferença, você vê, de 15 pra 20, olha a diferença que dá. Você tem uma sensação de que... E agora a gente vai costurar? Bora lá costurar, então. Fizemos essa parte. Já tá na sua orelha falando? Já. Costura, costura. Pode conversar, mulher. Ó, o que que eu fiz? Peguei o meu molde aí, eu já escondi o meu molde aqui. Peguei o meu molde e fiz... Ah, deixa eu falar aqui desse... Desse tecido? Isso, deixa eu falar aqui. Ó, a gente tá usando faixinhas de Natal. Certo. Porque tem muito no mercado faixinhas. Então você... Aqui eu tô usando de Natal, mas você pode usar qualquer faixinha dessas tecidos que tem faixas, sabe? Tá, certo. Que usa muito pra fazer pano de copa. Decoração de cozinha. Então eu tô usando. Como ele tem um pezinho, ó, eu fiz uma parte... Eu cortei as faixinhas e aí eu fiz um patchwork, ó. Emendei um centro, tomei pra cá, pra lá e fui compondo e montando essa necessaire. Do mesmo jeito que eu fiz... Cai, tá na sua mão, ó. Tá aqui. Essa aqui também é faixinha, ó. Não parece? Olha que lindo. Tudo da círculo. Quem aqui, ó. Isso. Muito lindo. Também é faixinha, ó. Usei uma emenda e fui fazendo emendas. Se você não quiser fazer um trabalho de patchwork aqui, é só cortar um tecido inteiro de uma vez. Tá. Cortei aqui e vou tirar a minha caixinha de leite. Se você tiver de pertinho aqui, ó, acho que dá pra ver, né? Eu fiz uma pequena costura na volta. Eu não vou olhar lá, mas você fala se tá dando pra ver. Tá, tá sim. Tá dando pra ver? Tá ótimo. Eu fiz... Eu marquei com a caneta. Certo. E aí eu fiz uma costura 2 milímetros pra dentro. Pra quê? Pra que isso tudo fique bem amassadinho. E pra você que tem máquina doméstica em casa, tem aquele pontinho zigue-zague. Aí você pode passar o zigue-zague em toda a volta, a maceta, toda essa costurinha aqui, ó. Ó, fica bem facinho de fazer. Vocês viram antes que ela tava bem redondinha, ó, ela tava bem redondinha. E aqui quando a gente olha, tem a sensação de que ela é ovalada, mas ela não é, tá? A gente vai colocar o nosso zíper. Zíper. Então, o segredo do zíper, né? É a parte que a gente vai fazer. Ponta a ponta zíper, né? Ponta a ponta zíper. Bora lá? Vamos lá. Só passar o zíper? Só passar o zíper. Você vai explicando? Vamos explicando. Você quer que suba o som? Não precisa. Não? Gosto de conversar. Então, vamos. Vamos conversar. Então, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Todo mundo vindo pra cá, nessa época, né? Na casa da mãe, não é? É bonito, né? Que maravilha. É bonito de ver, né? Eu tava vindo na estrada, rapaz, tem muita gente. É emocionante. É emocionante mesmo. Queria falar pra vocês que é lindo mesmo, viu? Chega até a arrepiar, né, Rogério? Você vê as pessoas ali. A gente se emociona. Isso, a palavra é essa mesmo. Olha, sabe o que é gostoso? E olha que eu há sete anos que trabalho aqui na TV Aparecida, sete anos eu vivo esse momento e todo ano é uma emoção diferente. É, não é? É, e forte. Você sabe... Cadê que eu esqueci o meu retrocesso aqui? Máquina diferente é isso. Você só vai até o final? Só fui até o final. Olha só que delícia. Quando a costura é redonda, porque tem umas que são ovaladas e tal, quando é redonda, você põe na máquina, Rogério, só pôs e ela conduz. É muito gostoso de fazer essa costura. Quer ver, ó? Vou mostrar de novo no detalhe só pra gente... Aqui, ó. Ó, a gente encaixa o zíper aqui, ó. E eu quase que não faço esforço nem... Quase não, não faço esforço nenhum. Quando é redondinho, a máquina vai trazendo o tecido, olha, é muito gostosinho. Não dá pique. Zíper não dê pique nenhum. Porque é uma trama, ela abre... Vai desfiar, né? Isso, Rogério, obrigada. Vai desfiar. Tem gente que faz essa necessaire meio... Opa, que ela deu uma... Então, essa trama do zíper, do tecido que envolve o zíper aí, já é feita justamente pra você ir ajustando, não só a questão reta, né? Isso aí. É como o viés, né? Isso, exatamente, Rogério. Muito bem falado isso. As pessoas... Tem algumas pessoas que fazem pequenos piques aqui. E isso é ruim. O que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai colocar o nosso forrinho. Tá. Direito, direito. Deixa eu perguntar, tanto faz o zíper aqui, né? Qual lado usa, né? Ah, sim, esse zíper... Existe um zíper... Tem uma marca específica que tem lado. Tá. Mas esses que a gente encontra em tudo quanto é armarinho, não tem lado. Não tem lado, tá? Perfeito. Não tem lado. Tá. Ele é... Ele é uma... Ele parece isso aqui. Ele é igualzinho. Tem um zíper que ele é assim. Ele parece um P. Certo. Aí esse que é um P, um encaixa no outro, assim. Aí tem lado. Se você fizer, ele não encaixa. Certo. Agora esse zíper aqui é uma bolinha, é um pino, um pino e uma bolinha. Aí eles, os dois, eles encaixam perfeitamente, tá? Ótimo. O que a gente faz agora, Rogério? Ó, a gente abraça um no outro aqui. E o que eu faço? Eu corto o forro um pouquinho maior. O que a gente tem que fazer agora? Ir pra máquina e fazer essa costura toda de novo, que aí agora eu já tenho ela pronta. Toda a volta. Isso. Certo. Ó, já tenho ela costuradinha, tá bom, diretor? Você passa duas vezes? Eu passo, porque é o seguinte, ó. Você pensa que eu não percebo, ó. Ó, é o seguinte, eu primeiro faço a primeira costura bem na beiradinha pro zíper não enrugar. Ah. Depois eu venho e faço uma segunda costura pro zíper. Isso. Vou mostrar esse detalhe aqui, ó, pra vocês entenderem. Eu faço aqui. Então você faz bem na beirada. Aí ele não vai sair do lugar, ele não faz barriga pra fora. Você ajustou o zíper. Ele tá no lugar. Aí eu venho com o pé pra dentro e faço bem juntinho a cremalheira. Bom? Ótimo. Lembra da... Fica bem... Fica bem certinho. Agora, ó, a gente cortou o nosso molde. Agora é desvirar, Rogério. A gente desvira pela abertura. Desvirei pela abertura. Certo. Ó lá, mamãe e filhinha. Aquela lá é a filhinha. Então. E eu fiz a mamãe aqui. Olha que linda pra dar de lembrança de Natal. Sim. Com um presentinho dentro, né? Pronto. Tá pronto. Aí o que a gente vai fazer? Vamos passar o cursor. Nessa hora que ia aparecer a ponta, se eu não fizesse aquele envezado? Não, não. Agora aqui, ó. Quando a gente colocar o zíper, ela faz isso aqui, ó. Certo. Pra quem que eu mostro? Pra você? Não, não. Fica aqui? Isso. Ah, já sei. Entendi. Isso, isso, isso. Aí ele faz isso aqui, ó. A pontinha. Ele fica muito pra fora. Tá. E aí você vai vir e cortar aqui, senão ele vai ficar certinho aqui no lugar. Como é o caso agora. Isso. Tá? Cursor. A gente vai colocar o cursor. Dá tempo ainda de eu colocar o cursor? Sim ou não? Dá tempo? Tempo? Tempo. Dá sim. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Quer dizer, é um canto mitrado? Não é canto mitrado. Não é canto mitrado. Não tem a ver com canto mitrado. Isso é caixinha de leite. Isso. Eu ia falar caixa de leite. Eu pensei uma coisa e falei outra. É uma caixa de leite, mas você vai fazer de uma forma mais fácil. Não, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Porque a hora que a gente fechar, ela vai aparecer a caixa de leite. Aham. É que não parece a caixa de leite porque eu ainda não tenho as duas pontas fechadinhas. Ó. Aqui encaixou. Coloquei o cursor. Gente, uma dica minha, posso se valer? É o seguinte. Antes de você fazer a necessaire, você vai lá e pega o seu cursor e passa naquele zíper pra ver se ele desliza direitinho. Ele deslizou? Ó, pode seguir bala que é divertido. Tá? Ó, tá pronto. Tá. Agora a gente precisa desvirar isso aqui. É legal colocar dois, né? Como você fez. Sim, porque aí não tem lado. Entende? Quando você coloca dois, não tem lado. Segura bem aqui, ó. Toma bastante cuidado pra gente desvirar. Porque agora nós só vamos... Só falta fechar esse cantinho. Só fechar. Nossa, tem quase nada de costura, hein? Quase nada de costura. Quase nada de costura. Agora o segredinho tá aqui, ó. A caixinha de leite formou. Uhum. O que a gente precisa fazer? Agora sim. Ajeitar aqui, ó. Ajeitar bem ela. E agora aqui, Rogério, é carinho mesmo. A gente vem, acerta, ajeita. Bem bonitinho aqui. Do lado de cá. Vai do outro lado. Acha o meio. Faz o pique se você precisar fazer o pique. Aqui. Tá mais fácil do que eu pensei. Isso. É. Moleza. E o legal é que ela fica em pézinho, assim, né? Molezinha, molezinha. Isso. Ó, o certo agora seria eu... É... Fazer uns ajustes aqui, tá? Porque agora a gente tá fazendo rapidinho, mas eu quero... Quero costurar mais um pouco. Quero? Posso costurar, diretor? Pode. Funcionou. Agora peguei você. Vou costurar aqui, ó. Ui! Costura nessa margem toda? Você costurou um pedaço? Não, eu costurei só porque eu teria que cortar, tá? Ah, tá. Só porque eu teria que cortar e fazer um ajuste. Só quero mostrar. Não é nessa margem toda, não. Não é nessa margem toda, exatamente. Aqui teria que cortar, deixar bem rentinho. Eu só queria... Eu queria mostrar aqui, ó. Virando como é que fica. Como fica. Isso. Só por isso. Por isso que eu fiz essa margem grande agora, só pra vocês verem. A gente finaliza com viés, ó. Eu trouxe viés aqui pra gente finalizar. Que é importante. Isso. Dá o acabamento. Isso. Então, ó, não é aquela margem, é um pezinho de máquina. A gente lá, um pezinho de máquina, tá bom? Olha que legal. Que tamanho que é essa aí? Essa é com 40 centímetros. 40 centímetros. É, a gente abre o compasso. Adobrei. Não ficou legal? Maravilhosa. Dá pra fazer vários tamanhos, gente. Pra presentear, pra levar pra viagem, pra organizar. Não se faz maior, você põe sapato. Põe sojinho aberto, maquiagem. Põe... Sapato, ó, Rogério. Eu pra fazer de sapato, eu preciso pensar no modelo grande, mas olha que eu trago na próxima aula, né? É, pra fazer maior. Maior. Pra organizar a mala. Tampa de lixo. Não, peraí também. Não, tem que ser grande. Ah, entendi, a tampa de lixo. Isso, exato. Pega uma tampa, sabe aquele tamborzão de lixo? Pega porque não vou conseguir abrir um compasso. Ó você. Siga lá, Giovana. Obrigado, meu querido. Imagina, eu que agradeço. Venha sempre. Beijo grande. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí